Jornal de Pomerode. 13 anos com você. Jornalismo com nome e critério no que faz. Acesse jornaldepomerode.com.br. 33870642. Numa tarde propícia para a prática esportiva, o Vera Cruz recebeu no estádio Hermann Corr, em texto central, a equipe de Botafogo, no confronto válido pela rodada de ida da final do Campeonato Regional da LPD 2013. O jogo, bastante disputado, foi digno de uma final, com os dois times imprimindo muita velocidade e marcação. E quem levou a melhor nessa disputa de gigantes foi o Alvinegro da Colina, que fez 1x0 aos 37 minutos do primeiro tempo, por meio de Anderson, artilheiro da competição, com 12 gols. O Cruz Maltina até tentou reagir, mas parou no bom sistema defensivo do Botafogo, que leva o título do Regional com um empate no jogo de volta no próximo domingo, dia 16. Ao Vera Cruz, resta vencer duas vezes, no tempo normal e na prorrogação, para garantir o bicampeonato. Então, vamos lá.